Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Wesley NPC, a vida, caipira na roça É isso aí rapaziada, onde assistir esse vídeo? Já se inscreva no canal, deixa seu like Não esqueça de ser um inscrito no canal pra ajudar nós aí, pra tá fortalecendo o crescimento do nosso canal E deixa o like aí rapaziada, divulga pra todos os seus amigos e familiares aí das redes sociais É, tô mostrando aqui a aparição da porca do meu padrasto aqui Ela apareceu 13 porcos, como morreu 2 rapaziada, só ficou 11 aí, só restou 11, tá entendendo rapaziada? Só restou 11 porcos aqui, tem um cara indo subir aqui, tirar ele aqui Tô botando eles aqui no corredor rapaziada, é porque a porca não quer dar de mamar pra eles E é perigoso ela deitar por cima deles, entendeu? Porque a primeira aparição dela, aconteceu dela matando todos os porquinhos deitando em riba Por isso que eu tô tendo esse cuidado aqui com ela Meu padrasto foi ali buscar um cavalo, aí pediu pra eu ficar olhando aqui Os porcão ali brigando ali Só pra vocês verem rapaziada, tem um aqui ó, tem um aqui que tá com isso aqui, tudinho que tá com a tripinha no imbigo, entendeu rapaziada? Rapaziada, pra vocês que não sabem aí, essa tripinha que tem no imbigo deles, quando eles estão dentro da porca, só a porca que respira por eles nela, entendeu? Que respira por eles aí nela aí, mas eles só respiram mesmo quando eles estão fora da porca Pra vocês que não sabem, entendeu? Mas pra vocês que sabem, eu já sei que os que entendem aí já sabem E rapaziada, é... Vocês aí que querem aprender pra eu partir da porca de vocês Então rapaziada, quando ela tiver parindo Quando ela tiver parindo que saia a tripinha Vocês puxam, vocês vai lá na boca dos porquinhos de vocês Tira aquela barba todinha dentro da boca do porco De cima da cabeça do porco E deixa o porco respirar no celular um pouco Quando ele tiver dor, você bota ele pra onde a porca, pra ele poder mamar logo Quando ela quiser, é... Deitar por cima deles Você abaixa fazer, pegar uma tábua Mais ou menos desse comprimento aqui, que eu tô filmando aqui pra vocês, ó Com... E botar aqui, ó De dentro pra fora, entendeu? Botar uma janelinha Pra evitar dar porca e pisar em ribodeles É o jeito que eu fiz aqui no meu padrasto Eu botando eles no corredor e como eu falei pra vocês Pra porca não pisar em ribodeles Ela tá um pouco cansada Acabou de parir Não sei se ela vai parir mais Mas eu acho difícil Porque até agora ela não pariu mais Você vê, ó Tem sangue dela aí, ó Aqui, ó Quando ela começou a parir Olha, rapaziada Tem dois porcos mortos aqui Esse daqui não resistiu, entendeu? Esse dele, eu acho que ela deitou por cima dele Que tava roxa Agora esse daqui não resistiu Porca ele lá de fora aí Tá parida Essa daí já tá com porco Já tá dura É isso aí, rapaziada É... Tô esperando só eles endurecerem mais Pra eles poderem mamar nela aí Por enquanto eu botei eles aqui no corredor Pra poder evitar deles E pra onde ela Puxa, tão duro Rapaziada Como o chiqueiro é dessa largura aqui Dessa largura aqui, ó Grandão Abasta vocês, é... Fazer um corredorzinho Assim como eu fiz Na porra aqui de vocês parir Pra evitar dela É... Subir em cima do porco e matar, entendeu? Dela pisar Até dela pisar Isso invita Tem uma aqui que já tá saindo Essa daqui, rapaziada Daqui um dia Ela para A bichona tá cansada aí Como vocês tão vendo aí Vou cansadinha Vou tá trazendo aí O vídeo dela pra vocês aí também E da outra que parei também Aí já vai deixando aí Muito like nesse vídeo Viu, rapaziada? Atenção criadoura Atenção criadoura de porco É... Vacina seus porcos Para não poder adoecer Entendeu? Vacina seus porcos Para não poder adoecer Ok? Nós já chegamos a perder Muito porco aqui Por causa de doença Entendeu? Por causa de picada de cobra Então vacina seus porcos aí Cuide bem dos seus porcos Para não poder os porcos morrer Isso daqui já tá indo pra lá Isso daqui já tá indo pra cá Epa, epa, epa Estão pegando eles aqui, rapaziada Estão dando um ventozão doido aqui, rapaziada Como vocês tão vendo aí O vento doido aí Eita Graças a Deus, rapaziada Estão dando graças a Deus todo dia Vou ter essa vida aqui Porque se não fosse esses porcos Nós não era nada Esse esporco tá ajudando nós bastante aqui Ajudando assim, entendeu, rapaziada Porque a gente cria, vende Quando quer comprar alguma coisa A gente compra, entendeu? Agora morar na rua, rapaziada Não adianta que você não crie nada Só adianta que você morar na roça E aqui é assossegado, rapaziada Entendeu? Aqui é assossegado demais E é isso, rapaziada Vida que segue Meu padrasto botou essa janela aqui Pra ele ficar de trás Acho que ela já não vai parir mais, rapaziada Que ela já tá tirando essa tripo de dentro E quando ela tira a tripo de dentro Já é pra não parir mais, entendeu? Então ela não vai parir mais Esperando aí que o meu padrasto chegar Porque cuidar de porco Não é fácil Entendeu, rapaziada? Vamos pegar esse daqui e botar aqui pra fora Se deixar muito aqui É perigoso até matar o outro Corredorzinho pra ele ficar Olha Esse daqui a tripo já tá saindo Ficou só um pedacinho de tripo Ela tá saindo dele Espera, moço Espera, espera, espera Deixa eu ver Esse daqui também já tá saindo, rapaziada Só um pedacinho da tripo Entendeu? Esse daqui é o mais Ramosão, bonitão Esse daqui a tripa não saiu ainda Olha o tamanho da tripa Que grande Ô moço, não bora pra lá agora não Pra lá agora não Que a final a porca vai Pisar em cima de vocês aí Quem sabe, né? O celular aí começou a apitar a bateria aí Mas Vou filmar aí, rapaziada Já tá saindo a tripa aí, ó Tripa saindo aí Tá botando as tripas pra fora Já não vai parar mais Bichinho aí tudo famoso, rapaziada E essa é uma cria muito boa, rapaziada Uma cria muito boa Uma porca muito boa A dica que eu dou, rapaziada Sabe qual é? É não É você não ficar com uma porca Que pare Menos de cinco porcos Ah, porca que pare Menos de cinco porcos Ai, Wesley Eu tenho uma porca que Que pare de menos de cinco porcos As pessoas estão falando Pra eu ficar com ela Porque eu não vou ter prejuízo Não existe isso, rapaziada Não caia em lá Não caia em papo Ninguém que fala isso Ninguém Uma porca ela só presta com onze porcos Dez porcos Doze porcos pra frente Entendeu, rapaziada? Ela não presta menos de cinco porcos pra trás Três porcos, não Porque já é uma cria muito ruim Que você vai deixar ela parir A primeira, a segunda e a terceira vez Pouco porco Não vai Então é isso que eu recomendo pra vocês Não ficar com a porca que pare Menos porco Faça ela pra frente Compre outra que é melhor pra vocês As porcas aqui de casa Elas não parem pouco porco não Elas parem muito porco A única que pare pouco porco aqui É a minha aqui Que é uma que tá com brinque aqui Já tô pra passar lá pra frente Porque porca assim não presta Entendeu, rapaziada? Mas as outras só parem muito Ficando a cansada ali, rapaziada? Famosão aí, rapaziada? Que é famoso Esse daqui também Faz mais famoso Mais famosos são eles Esse daqui, ó Que bonitinho, bonitinho Famosinho Grandinho, famoso Nossa, criação que eu admiro, rapaziada Admiro muito E meu padrasto Ela é uma pessoa Que tem muito cuidado Com os porcos dele, rapaziada Até na hora de parir Na hora de dar remédio Na hora de comprar ração Entendendo? E é assim que a gente tem que fazer mesmo Invertir E tomar cuidado Porque a doença Quando ela vem Ela mata mesmo Então é isso, rapaziada Se vocês gostaram do vídeo aí Do vídeo dos porcos Se vocês gostaram dos porcos também Das dicas que eu falei aí Comenta aí Deixa o seu comentário Porque eu vou estar respondendo Todos os comentários aí E é nóis, rapaziada Divulga esse vídeo pra todos Pra todo mundo aí Quando as porcas Eu parei aqui As outras porcas da outra vez Eu vou trazendo Os vídeos novos Pra vocês aqui também E é isso, rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis Fui